E aí rapazadinha, belezinha? Pessoal, tem muita gente aí perguntando aí Se carro de enchente entra água dentro do sistema do ar-condicionado Vou estar tendo minhas dúvidas aí E vou estar dizendo o que acontece nas enchentes Que é a lagoa aí, muitos caras aí no Rio Grande do Sul E em qualquer parte do mundo do Brasil Ó pessoal, as enchentes quando o carro alaga d'água Dentro do sistema do ar-condicionado não tem como entrar água Por quê? O sistema é todo lacrado Porque o gás trabalha sob pressão Entendeu pessoal? Por isso que é todo brindado Aí não entra água no sistema Porém, na parte elétrica entra água Aí não fica a parte elétrica Aí tem que desmontar a parte elétrica todinha Assoplar, secar, colocar limpo a contato E tem que refazer a parte elétrica todinha Porque vai entrar água nos botões Vai entrar água nos conectores Vai entrar água no módulo Que é o principal, que é o que manda a informação para o ar-condicionado Nos pressostatos, termostatos Em tudo que for de elétrico do ar-condicionado Vai danificar E tem uma situação também No compressor do ar-condicionado É, a água, ela bate no rolamento do compressor Ela vai danificar o rolamento do compressor Não pode ser que danifique agora Mas quando começa a rodar Vai começar a roncar e vai começar a travar Vai danificar isso aí também Aí o correto é desmontar o rolamento E trocar ele Quando for fazer a parte elétrica Vai fazer isso aí Porque para não agravar mais peças aí Que é... O pescoço do compressor, né? Que chama tampa Se você jogar esse rolamento Vai danificar A bobina não vai estragar Que geralmente com a água direta ali Não pode estragar a bobina E... Pode ficar sossegado O gás que tem dentro do sistema Não sai Não sai Porque é tudo brindado Igual eu falei a vocês no começo do vídeo Não tem como sair o gás Aí não vai ter esse prejuízo De sair de recolocar o gás O prejuízo vocês vão ter Mais na parte elétrica e... No rolamento do compressor E só Também nos eletroventilador, né? Do... Do radiador Que é o principal para resfriar o... A condensadora Vai ter que... Trocar também Ou trocar ou fazer a manutenção no ventilador E cai água ali dentro, né? Pode ser que danifique É o ventilador também É isso aí É só de quem é... Uma dica básica É se vocês quiserem saber mais alguma coisa aí Sobre o ar condicionado aí Sobre essas enchentes que deu aí Pode deixar nos comentários que a gente está respondendo Beleza, galera? Valeu e tudo de bom para vocês Espero que dê certo para vocês aí Valeu, galera!